Olá, estamos de volta com mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. O programa está de volta para debatermos assuntos que estão circulando aí pela comunidade, pela sociedade brasileira e principalmente pelos principais meios de comunicação, assuntos que geram um ponto e também um Contraponto. E para isso, nós temos aqui um time qualificado, uma equipe de professores do Centro Universitário Franciscano. O debate de hoje contará com a presença de quatro deles, quatro professores. E eu começo, como sempre, apresentando esses sujeitos. À minha direita, hoje, o professor de Direito Penal, aqui do curso de Direito da Instituição, Sandro Meiners. E, do lado dele, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Na minha esquerda, Alexandre Macari, ele é professor do curso de História da nossa instituição. E, do lado dele, do curso de Administração, Lissandro Dornelis Dallanoura. São os professores de hoje. Hoje não temos a presença da professora Larissa Ramalho Pereira, mas esta equipe está pronta para debater, para discutir três assuntos. Assuntos que nós escolhemos ao longo da semana e achamos, assim, relevante trazer para o debate. O primeiro deles, delator da Lava Jato, diz que pagou propina de 5 milhões de dólares a Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, aí o centro das atenções da política atual. Primeiro assunto que nós vamos abordar hoje, agora, já já no primeiro bloco. Na sequência, depois do intervalo, você não pode perder, vamos falar sobre a crise no Rio Grande do Sul. Sartori corta 500 milhões de reais no orçamento da área da saúde, da Secretaria da Saúde, e afeta os hospitais, inclusive os hospitais aqui da nossa região. Temos muitas informações a respeito disso para debatermos. E, por fim, para finalizarmos o nosso programa, vamos falar de novo de esportes. É um tema comum, recorrente aqui na nossa bancada. Dessa vez, vamos falar dos Jogos Pan-Americanos. Tivemos excelentes resultados. O Brasil está muito bem classificado, com muitas medalhas, não é? Nesta edição que acontece no Canadá. Mas chamou a atenção da comunidade brasileira, e por que não dizer internacional, de uma espécie de saudação ou a prestação de continência, não é? Saiba por que os brasileiros estão prestando continência quando ganham medalhas no PAN. Vamos discutir, debater um pouco essa questão. E assim a gente começa, são estes os temas, não é? Para você que está em casa, não é? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. A gente que vai abrir o nosso programa, professor Pereira, para falar sobre Eduardo Cunha. Ele que há muito tempo, podemos dizer assim, desde que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, é um sujeito polêmico que se dizia do governo, mas que sempre lutou contra ou não apoiou o governo. E agora, finalmente, se coloca oficialmente, verbalmente, contra o governo. Positivo ou negativo para o andamento da nossa economia no país, professor Pereira? Acho que podemos começar fazendo esse panorama. Olha, eu acho que aí dá para falar de uma perspectiva mais ampla. Eu acho que não se trata só da questão da economia. Eu acho que, na verdade, o Eduardo Cunha é um personagem que, desde que assumiu, contrariando o governo, a presidência da Câmara dos Deputados, tem polarizado praticamente as manchetes da imprensa, que é praticamente impossível não ver o Eduardo Cunha todo dia em sites, ou no jornal, ou o que seja. Eu acho que, especificamente sobre esse episódio, eu acho uma coisa muito complicada, porque o Eduardo Cunha parece o capo de 300 deputados, mais ou menos assim, que seria o baixo clero do Congresso, que antigamente o Lula chamou de 300 picaretas. Enfim, depois ele disse que não era bem isso, mas, na verdade, era mais ou menos isso. Então, na verdade, o Eduardo Cunha, o pessoal coloca de uma forma, digamos, pitoresca, o enfoque agora seria mais, esse rompimento com o governo seria uma iniciativa pessoal, um sujeito de uma personalidade de difícil controle, mas eu acho que não é só isso. Na verdade, o Eduardo Cunha, eu acho que ele não está dando um salto no escuro. Digamos assim, esse debate ríspido em relação ao governo, que se dá em relação a uma parte do PMDB, por exemplo, ao vice-presidente Michel Thambert, na verdade se fala muito em impeachment, mas eu acho que está havendo, de certa maneira está sendo costurado, um golpe legislativo em relação ao governo, cujo líder é o Eduardo Cunha. E essa rebelião se dá, do meu modo de dizer, pelo baixo clero, que é aqueles deputados que a gente sabe que são eleitos, com votos de cabresto, de todo tipo, e que eles antes nunca tinham testado a força deles. Agora eles resolveram testar a força. E eu acho que a meta deles é muito aviciosa. A meta do Eduardo Cunha é chegar à presidência da República. Se fala muito do impeachment, por exemplo, do Aécio. A gente discutiu várias vezes aqui no programa e tal, da parte do PSDB. Eu acho que o PSDB, nesse momento, está fora do eixo da disputa do poder. Do meu ponto de vista, o eixo da disputa do poder se dá com o Eduardo Cunha. Porque o que acontece? O Eduardo Cunha está batendo também com parte do PMDB, mais especificamente com o Michel Tamer. Então seria mais ou menos um efeito dominó. Quer dizer, se derruba a Dilma e derruba o Michel Tamer, quem é que assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Quem é o presidente da Câmara? O Eduardo Cunha. É um salto no escuro, professor Sandro, ou ele sabe o que está fazendo? Eu acredito que tem duas situações que podem ser analisadas nesse contexto do Eduardo Cunha. A primeira, ele está tentando atribuir a sua responsabilidade no evento da Lava Jato ao governo. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Veja bem, o Júlio Camargo foi até a Justiça Federal de Curitiba, deu um depoimento na presença do juiz, na presença dos seus advogados. Veja bem, ele é um colaborador premiado, né? Sim. Ele é um colaborador premiado do processo. E, como colaborador, ele está lá espontaneamente dizendo o que sabe, porque ele busca, ao dizer o que sabe, privilégios, vantagens. Ou seja, suavizar a pena que ele sofreria em relação aos fatos cometidos. O Eduardo Cunha tenta atribuir a responsabilidade ao procurador-geral da República, dizendo que forçou o Júlio Camargo a precisar do depoimento. Isso não condiz. Não condiz. Segundo aspecto, o aspecto político. Diz estar rompendo com o governo. Mas ele nunca foi alinhado politicamente com o governo. Ele foi sempre pelo contrário. Embora o partido dele é da base, ele sempre foi o contrário. Como o professor Pereira falou, né? Ele sempre conseguiu congregar o baixo clero, determinadas forças políticas, e, a partir daí, fazer uma pressão sobre o governo. Pelo contrário, colocar sempre o governo em maus lençóis. Então, tem esses dois aspectos. Então, a gente não pode misturar essas questões. Porque a questão em evoluindo, e deve evoluir, deve evoluir, não tem sentido nenhum o que ele falou. Provavelmente, ele vai ser alvo de uma denúncia do Ministério Público, lá no Supremo Tribunal Federal. Há que a gente destacar uma questão muito importante. Hoje, o judiciário está muito preocupado com o que aconteceu, por exemplo, no caso Mensalão. Processos monstruosos, com um grande número de réus. Processos que permitem uma procrastinação, uma protelação absurda. Ou seja, então, estou querendo fazer o seguinte. Os peixes pequenos, ou os réus não dotados de foro privilegiado, esses respondem lá na Justiça Federal. Os detentores de cargos públicos, os mandatários de alguns cargos, responderam no Supremo Tribunal Federal. E aí ele quis dizer que é um problema, que é ilegal, que o juiz Sérgio Moro não poderia ter questionado. Mas o juiz não questionou, até dá para ver, inclusive, no que foi veiculado, parte do depoimento que foi ventilado na imprensa, em que o juiz não questiona nada sobre Eduardo Cunha. É o próprio delator ou colaborador que atribui esse fato. Então, veja bem, é uma estratégia. Agora, o Eduardo Cunha é, com certeza, um opositor e, para mim, o futuro candidato para o PMDB. Pois é. O baixo clero ganhou um representante, professor Alexandre, professor Lissandro. Talvez um representante forte como nunca teve, professor Pereira. Acho que sim. Não é? Com energia e capacidade de articulação, como pouco nós vimos, os últimos políticos. Eram líderes personalistas, por exemplo, como Paulo Maluf, mas não um que congregasse... Lutinasse as vozes. E, digamos, representasse a voz... Mas tem uma questão, tem uma questão que é importantíssima. Logo que saiu essa notícia de que ele foi citado lá pelo delator, ele criou justamente aquilo que a mesa, que já discutiu algumas vezes, que a presidente Dilma faz, que é criar ou desviar a atenção... Um artifício. Um artifício para um outro aspecto. No caso aqui, é justamente essa ideia do rompimento com o governo, mas aspecto esse que eu acho que toda a população brasileira vê. Então, o Eduardo Cunha, ele, de fato, parece um personagem desse seriado de televisão, do seriado House of Cards, chamado Frank Underwood, que, de golpe em golpe, ele tenta justamente ascender o poder. Então, é impressionante como um sujeito, líder, presidente da Câmara, ele faz, ele promove votações e depois novas votações até que o resultado que ele almeja seja atingido. Ele é um bom administrador, né, Lissandro? É. Não sei, mas... Eticamente falando, não... Não, não, éticamente não, né, vamos dizer que ele tem um poder de articulação que não é só dele, não é? Nós estamos aqui presenciando um momento único, talvez, talvez não um momento positivo para a nossa democracia, mas nós temos hoje um movimento muito forte, que, na verdade, o ponto de lança é ele. Mas nós temos muita coisa por trás aí que não está claro ainda. Mas não falta a Dilma o mesmo poder de articulação, professor Pereira? Eu acho que tem um paradoxo nessa história, porque, quer dizer, todo mundo sabe que o Eduardo Cunha é adversário do governo, especificamente, né, mas não formalmente. Esse rompimento formal, eu acho que tem um paradoxo de uma seguinte maneira, esse rompimento formal que ele se deu após a denúncia, paradoxalmente parece uma tentativa de aproximação com o governo. Dentro da ideia que passa, que o governo manipula o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, etc. Então, seria mais ou menos o que ele, essa denúncia, seria um toma lá, dá cá. Que é o que esse... A moeda de troca nesse ambiente, mas se percebe muito. Que os representados do Eduardo Cunha estão acostumados a fazer. Mas é possível dizer que o governo manipula o Ministério Público, professor Pereira? Não, mas é o que ele acha. Tanto que agora... Eu acho que o governo não manipula o Ministério Público e não está conseguindo sequer manipular a Polícia Federal. Exato, eu acho que o governo está perdido. Tanto é que as investigações avançam em direção ao governo. Eu acho que se destruiu esse paradigma de que tinha isso lá. Mas a artigaria do Congresso, dos investigados, isso vai desde o presidente do Senado, o presidente da Câmara, etc., é, por exemplo, contra o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República agora. Eles acham que o Rodrigo Janot é um sujeito que está fazendo o jogo do governo... Para ser reconduzido. Para ser reconduzido. Exatamente, está fazendo o jogo. Então, o que ele... Tanto que o Collor, por exemplo, estava... Acho que ontem na internet, o Collor pediu investigação sobre... Não sei exatamente... O envolvimento do Janot com o governo. Não, não, no caso do Ministério Público mesmo, duas licitações. Uma era a contratação de uma empresa, a outra era um prédio. Coisas pequenininhas, entendeu? O Collor pediu para o TCU investigar e tal. Então, na verdade, o jogo que agora... Acho que a primeira coisa que o Michael perguntou foi o que aconteceria em relação à economia, isso que está acontecendo. Eu acho que para o país como um todo, na verdade, é um campo de guerra, que eu vejo hoje o Congresso. E o mercado sente muito forte isso. A própria Bolsa de Valores, nos últimos dias, tem demonstrado um pânico. O governo atira, recebe... Pânico. Hoje o mercado está em pânico. Não se sabe a sustentabilidade. Por quê? O que mexe aí? Porque nós temos diversas demandas do setor industrial e do setor comercial que precisa de amparo em tranquilidade política. E essa oposição agora verbalizada pelo Cunha, ela afeta o mercado? Ela repercute em nível de negócios? Eu entendo que o mercado também está no mesmo caminho da nossa discussão aqui, talvez não... Porque o mercado já vinha... O mercado já percebe a... Mas acho que tem uma variável importante aí, que uma das CPIs que o Cunha abriu agora é do BNDES. O BNDES está envolvido... Que é chave. Inclusive o financiamento do setor privado. É chave. Por isso que o setor privado está sofrendo impacto. Então isso daí realmente é bastante perigoso. Essa CPI do BNDES o governo não queria de jeito nenhum. Porque o BNDES está financiando investimentos no exterior. Mas veja só, e a questão do Eduardo Cunha, ele foi citado aqui pelo relator, e aí? Vamos comentar isso aqui nessa mesa ou não? Porque nós estamos falando do governo, do Eduardo Dílva, do BNDES, e o Eduardo Cunha que é o personagem, mas ele se envolve... Ele foi citado, mas ele não foi condenado, né? Ele foi citado por enquanto. Nós podemos só comentar, não foi condenado. Mas foi citado e já está buscando estratégias para ter... Foram do privilegiado, para ter uma série de questões... O professor Sando disse, olha, provavelmente... Ele provavelmente vai ser denunciado. Vai ser denunciado. Eu não tenho dúvida dessa questão. A grande preocupação é o poder de articulação que ele tem, até onde vai isso, né? Veja bem. Porque ser denunciado, o que significa, professor Sando? Nos explique um pouco, até para o telespectador entender. A questão da denúncia. Para que o Ministério Público possa denunciar alguém, ele precisa ter ali alguns fundamentos. Ou seja, ele precisa ter indícios de um envolvimento em prática criminosa. Sabe-se já, e isso já está aprovado, que tem materialidade. Desvio de recursos, isso ocorreu, inquestionavelmente. No momento em que tiver algum detalhe que vincule, e esse depoimento já é suficiente, foi prestado em juízo, ele já é suficiente para vincular. E não é o único vínculo, né? Tem a questão do Alberto Youssef, que já havia falado sobre isso. Tem a questão do policial federal, Jaime, se não me engano, que era um transportador de recursos, que já havia falado de uma entrega de dinheiro para Eduardo Cunha. Quer dizer, não é um fato isolado. Então, eu acredito que o Eduardo Cunha vai ser... Mas a Polícia Federal vai ter que apresentar uma prova concreta do... Não basta simplesmente alguém denunciar. Mas o próprio depoimento já... Aí que eu acho que é complicado, João. Mas os depoimentos são uma questão probatória. Eles têm um fundamento probatório. Veja bem, porque na verdade é o seguinte, se houve uma lavagem de dinheiro, se o dinheiro foi na operação, aquela operação em que o dinheiro foi, se não me engano, o empresário, ele tinha o dinheiro no estrangeiro. E a partir de uma operação de uma empresa do Alberto Youssef, esse dinheiro veio para o Brasil e foi entregue ao Eduardo Cunha, ao PMDB... Mas é, acho que a dificuldade é provar que ele recebeu o dinheiro. Esse processo aconteceu. Aí, como pegar ele com a boca na botija, como se diz? Essa que eu acho que é dificuldade, porque começa a dar voltas, voltas e voltas. A gente já falei há pouco a questão do Collor, que é um senador da República, que não é fácil pegar, é peixe grande, entendeu? Eu acho difícil, por isso que eu estou falando, Sandro. Quer dizer, teoricamente sim, concordo com o Sandro. Mas esse pessoal... Mas eu acho que já está bem costurado essa... Por isso que está saindo essas reportagens. É que na verdade é assim... Se quando esse pessoal for denunciado, Sandro, a República está abalada. Mas a República está abalada. Mas a República está abalada como jamais esteve. Para mim, o comprometimento entre... Eu sou um pouco cético, viu? Olha, a história... É, a minha preocupação é que isso mude, entendeu? Na verdade, quem vai dar o final desse processo de colocar, de pôs intenções, né, como se diz? Porque o próprio meio político já está escaldado, não é? Mas veja bem, não vamos esquecer, Fernando Collor de Mello saiu da forma como saiu da presidência da República, voltou ao Senado e agora fica evidente que os procedimentos adotados naquela época são os mesmos, ou seja... Ele continua. Mas o Collor disse que foi inocentado de todos os processos contra ele. Mas o impeachment não, ele perdeu. Ah, não, o impeachment não, porque foi um processo político, né? Bom, mas é... Mas veja bem, no caso do Collor, só para tecer um comentário que é muito importante, jurídico. Naquela época a CPI que foi instalada, ela fez, ela expediu mandados de busca e apreensão e eu até quero crer que aquilo foi feito deliberadamente com esse propósito e eles apreenderam na época computadores na empresa do PC Farias, nos computadores apreendidos. A perícia localizou a invasão de divisas, a documentação dessa invasão de divisas por Uruguai. Por que que essa prova não pode ser utilizada? Porque ela feriu a Constituição. Quem podia expedir mandado de busca era só a autoridade judicial e nunca uma CPI. E a CPI fez o arrepio da lei. Então, na verdade, as provas ilícitas produzidas lá, elas acabaram gerando a absolvição do Fernando Collor. Está bem. Mais algum comentário final? Nós encerramos o nosso primeiro bloco. Acho que a gente conseguiu trazer mais uma... Agora, falando de Collor, nós não discutimos aqui. Os carros do Collor, na verdade... Melhoraram muito, né? Não, é uma bofetada. É uma bofetada do povo brasileiro que ganha pouco. 2 milhões e 400 mil. Realmente, eu acho que... Eu acredito que o Collor é um sujeito que vive num outro mundo, né? Ele realmente é um autista. Por quê? Porque eu acho que o sujeito poderia, pelo menos, tentar disfarçar, né? Agora, essa vez, eu acho que ele não escapa, viu? Não tem como. Bom, mas vamos terminar, sim, o bloco, professor Pereira, para que nós possamos ver o intervalo. Voltarmos já na sequência para falarmos de crise ou de outra crise. A crise no estado do Rio Grande do Sul. A informação é do corte de 500 milhões de reais no orçamento da saúde, o que tem afetado os hospitais do estado, da nossa região também, de maneira bem especial. Voltamos já. Não saia daí o Contraponto. Voltar. Volar. 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 Legenda Adriana Zanotto A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. De volta à segunda parte do Contraponto agora para falarmos sobre a crise no Rio Grande do Sul, especialmente na pasta da saúde. O professor Lissandro, como administrador, talvez possa iniciar este quadro para nos falarmos um pouco sobre as medidas, as últimas medidas do nosso governador Sartori, especialmente as medidas voltadas ao corte do orçamento da área da saúde, que tem afetado diretamente, especialmente os hospitais. Nós temos notícias aí muito negativas do fechamento de vários leitos aqui na nossa região, na região central do Rio Grande do Sul. Mas junto com a notícia que nós trouxemos para estudarmos, para falarmos aqui, debatermos, eu anexei outra. No início do ano, o mesmo governador sancionou juntamente a Câmara dos Deputados um aumento do seu próprio salário e dos deputados. Quer dizer, uma contradição na Assembleia Legislativa. E aí? Agora os cortes estão sendo feitos. É apenas um dos cortes. Nós poderíamos estender isso para outras áreas. Mas vamos nos ater a isso para começar a conversa, professor Lissandro. O que o senhor acha disso? Vamos só pensar um pouquinho na nossa realidade como administradores. Nós administramos as nossas finanças, o governo tenta administrar as suas finanças. Nós temos uma ideia clara dos nossos gastos, do que é essencial e do que nós devemos fazer. Infelizmente, até agora, não está claro, no meu ponto de vista, quais são as carências do governo. Muito se fala que o governo está seriamente carente de recursos financeiros, que se precisa fazer diversas ações, precisa se afetar setores críticos como saúde, nessa notícia, mas a gente já sabe que segurança, educação, já sofreram outros eventos anteriores. Mas e para onde está indo o dinheiro? Porque o Estado não está parado. Qual é a prioridade? O que é essencial para o nosso Estado? E isso não se fala. Não se percebe essa discussão. Se faz cortes aleatórios, no meu ponto de vista, naquilo que gera a mídia e é um impacto muito grande. Hoje, saúde é algo extremamente preocupante e se esconde o problema por trás. Onde está indo os recursos do Rio Grande do Sul? Professor Alexandre, alguma resposta? Para essa pergunta, de fato, eu não tenho. Mas eu tenho uma, tenho um levantamento que é importante. Durante a campanha, nenhum projeto, nenhum tipo de proposta foi trazido para os eleitores. E mesmo assim, ele venceu a eleição. Então, com um cheque em branco. E o cheque em branco está agora aparecendo para a população gaúcha dessa forma. A crise, bom, o Estado sempre esteve em crise. Vamos trazer esse levantamento da sua origem lá, no final do século XIX até hoje, sempre esteve em crise. Então, agora vai da forma como o governo gestiona, organiza, controla essa crise. E parece que o que eles querem, ou o que estão fazendo, justamente é acentuar. Na educação, na saúde e na segurança. Professor Pereira, eu estou fazendo a volta aqui na mesa para a gente tentar chegar a algum denominador comum ou tentar, pelo menos, vislumbrar alguma resposta para o nosso telespectador. Para onde está indo o dinheiro? O professor Luciano defende de que o Estado não está parado. Ele está se movendo. Tivemos uma super safra de grãos aqui no Estado. Temos uma crise, claro, nacional instalada, instaurada. O Estado é o mais devedor de todos os Estados. Mas este corte não seria demais justamente na área da saúde? Eu vou continuar na linha do professor Alexandre, na questão do cheque em branco. Antigamente, havia uma diretriz, na verdade, de que os governantes, após serem eleitos, eles deviam apresentar um plano de governo à Assembleia Legislativa. Muitos diziam que aquele plano de governo, na verdade, era fitício, que não dava para ser executado, que era uma peça, um material publicitário e assim por diante. O fato é que havia um plano de governo. Era alguma coisa que podia ser discutida, podia ser cobrada e tal. E eu acho que com o Sartori ficou mais visível ainda que ele não tinha propostas durante a campanha eleitoral e muito menos um plano de governo. E é isso que está aparecendo agora. Então ele assumiu parecendo alguém que chegou pela primeira vez sem ter nenhuma informação sobre as contas, no caso, os recursos do Estado. E aí, não estabelecendo prioridades, ele simplesmente... O que nós vamos fazer? Vamos cortar tudo. Entendeu? Quer dizer, isso revela um despreparo, que eu acho que isso é consenso do despreparo do governador. E o despreparo dele é tão grande atualmente que ele, inclusive, foge da imprensa. Hoje ele está escondido. Quem dá declarações é o coitado do secretário da Fazenda. Então, realmente, eu acho que o governo do Sul chegou no abismo, realmente, do ponto de vista de más administrações. E o lamentável é que nós estamos recebendo o primeiro ano do Sartori. Quer dizer, eu não sei como vai ficar isso. E nós discutimos na semana passada aqui a questão da LDO, que foi... Quer dizer, inclusive, o planejamento dele para o ano que vem, a LDO e a preparação do orçamento para 2016, não tem nenhuma perspectiva de melhora, porque ele está dando um reajuste linear de 3%, que não tem, tecnicamente, nenhuma justificativa, porque isso aí não é nem, digamos assim, digamos que ele fosse corrigir, de uma forma muito otimista, pela meta de inflação, digamos, que seria o núcleo, 4,5%. Mas a gente sabe que a inflação está rodando a 9%. Então, reajustar em 3% o salário dos servidores daria uma perda no mínimo de 6% ou 7% da renda real dos servidores. O que vai acontecer esse ano? Certamente vai ser greves em cima de greves. Pois é, professor Sandro, inicialmente, a estratégia política ou estratégia de comunicação da campanha do Sartori poderia ter transparecido à população de que, bom, eu não vou fazer uma proposta e, mediante isto, não estarei devendo nada à população gaúcha. Quer dizer, muito se falou sobre isto à época. Muito se pensou nesse sentido. Mas, infelizmente, estamos evidenciando, conforme o professor Pereira disse, de que não haviam propostas por má qualidade de gestão ou por despreparo desse governo. O povo gaúcho foi ingênuo e estamos pagando por essa ingenuidade agora? O que o senhor acha? Eu acho que o povo gaúcho fez uma escolha que foi anti-PT. O povo gaúcho não queria o prosseguimento do governo PT e escolheu outro candidato. A Ana Amélia seria a saída natural, mas aí houve um desgaste, ela não conseguiu fazer uma explicação razoável de algumas questões que foram levantadas e o Sartori herdou esse local. A partir daí, ele não se comprometeu, ele não assinou um compromisso com a sociedade e essa falta de compromisso assumida está se retratando agora na administração. Quer dizer, nós estamos na metade do ano e nós não estamos vendo ainda. Pelo contrário, eu acho que tem uma estratégia. Parece falta de estratégia, mas acho que é uma estratégia. O que está sendo afetado? Setores essenciais. Quando eu afeto setores essenciais, ou pelo menos eu digo que os setores essenciais estão combalidos, estão tendo cortes sucessivos de recursos, eu demonstro um quadro drástico que precisa de alguma solução. Qual é a ideia? A ideia é aumento de tributos, de impostos. Essa é a primeira ideia. Vamos cortar os recursos. Mas estão cortando aonde? Estou vendo só os cortes na educação, na segurança e na saúde. Não estou vendo corte em outras áreas. A gente não está percebendo isso. Até que ponto essa crise está nesse estado ou isso é como todos os governos fazem? É uma construção de sentidos. Eu não vi nenhum governo de partido nenhum que no primeiro ano diga que herdou alguma coisa positiva. Sempre pintam um quadro muito negativo para depois dizer que conseguiram contornar aquela situação de crise inicial e aí apresentar algumas sugestões de um melhoramento de investimentos, que normalmente acontece nos dois últimos anos. Por quê? Porque aí estão mais próximos do período eleitoral e se tem o que mostrar. Para poder se relever. Na próxima campanha. Então, eu acho que não é a falta de estratégia. Existe uma estratégia para pintar um quadro. Estão, veja bem, eu como servidor público estadual, tenho essa percepção. Estão dizendo que a culpa é do funcionalismo. Do funcionalismo. Então, os professores, os policiais, os servidores da área da saúde são os responsáveis pela crise do estado. E a gente sabe que isso não é verdade. A crise do estado é financeira. É financeira. Mas não é o funcionalismo que está onerando essa questão. Os sucessivos maus investimentos, a falta de projetos adequados. A gente não sabe. Veja bem. O governo anterior dizia uma coisa. Porque é difícil até discutir. E questiona, inclusive, o rombo. Exato. O governo atual. O déficit, por exemplo, havia acusação que o déficit era de 7 bilhões. 7 bilhões é alguma coisa. Agora o déficit está em 5 bilhões e 400. 5 bilhões e 400. Quer dizer, já houve uma diferença de 2 bilhões no cálculo do déficit. É muita coisa. É por isso que eu falei de incompetência. Não é possível que haja uma diferença tão grande. Tem que contratar um matemático. Um desvio tão grande assim no processo. Outro hora, o professor Pereira. Tem que contratar um matemático, pelo menos. Eu, na verdade, não conheço os economistas que estão lá na Secretaria da Fazenda. Nem o secretário disso eu não conheço. Nunca vi, nunca li nenhum artigo dele, coisa nenhuma. Mas, enfim. O que o Sandro falou é a política do bode. Quer dizer, depois tu tira o bode e todo mundo acha maravilhoso. Mas eu acho que teria outra saída, Sandro. Que eu acho que o problema da crise, quer dizer, todo esse desgaste que ele vai ter com o funcionalismo, que eu acho que vai tornar o Estado praticamente inviável, inadministrável. Para engessar todos os setores. Não há dúvida disso. Eu acho que poderia ser evitado se o eixo do governo fosse diferente. Qual é o eixo do governo? Que, na verdade, é o que o Tafo estava tentando fazer. Quer dizer, é tentar reduzir a dívida. É mudar o indexador da dívida. E aí nós temos um exemplo agora do que aconteceu na Grécia. Quer dizer, não estou dizendo que o Sartori é igual ao primeiro-ministro grego, mas ele poderia se inspirar no primeiro-ministro grego e fazer isso. Quer dizer, ao invés de sacrificar todo o funcionalismo que o que ele está fazendo, a saúde, a educação, etc., ele podia bater de frente com o governo. Até porque o PMDB dele daqui não é o PMDB delar. Não tem compromisso com o Sartori. Qual delar é diferente? O PMDB é diferente. O PMDB é um partido ônibus. O PMDB aqui do Rio Grande do Sul é o PMDB do Pedro Simão. Partido ônibus? E o de lá, todo mundo entra, cara. Todo mundo entra. Todo mundo lutar, Eduardo Cunha lutar, todo mundo... Então, o que eu acho? No final das contas, o que foi feito na Grécia poderia servir de inspiração para o nosso nobre governador. Ele poderia bater de frente com o governo e conseguir um abatimento da dívida. Com esse abatimento da dívida, porque a dívida é o seguinte, se o governo não paga, muito pior para a União. É a mesma coisa que aconteceu com a Grécia e os bancos europeus. Entendeu? Então, o governo financia... É o poder de barganha agora que está na mão. O governo federal refinancia o Estado, ou abate uma parte da dívida, o que seja, para receber a dívida dele. E, com isso, ele respira e todo mundo recebe, pelo menos, a inflação. Quer dizer, é o mínimo que se esperaria do governador. Deu saudade do Tarso, professor Pereira? Não, me deu saudade do Tarso. Mas eu acho que o caminho que o Tarso está fazendo, porque o Tarso estava trabalhando a nível do Congresso para tentar mudar o indexador da dívida. Essa mudança do indexador já vai dar para respirar bastante. Foi a única coisa boa que o Tarso fez? Eu não vou julgar o governo do Tarso, que nem tenho competência para isso. Só estou fazendo comparações. É porque eu lembro ainda das... Do ano passado, não é? Tá bom, eu também lembro. Eu também lembro. Os telespectadores em casa sabem que eu não sou anti isso nem anti aquilo. Eu dou a minha opinião a respeito, seja... Porque eu bato no PMDB, bato no PSDB, bato no PT. Graças a Deus, eu não sou filhado a partir de nenhum. Então, por isso, eu posso dizer o que eu penso, entendeu? Mas é uma provocação, eu entendo. Mas o professor Sando estava com a palavra. Um detalhezinho, o funcionalismo público gaúcho, quando o Sartor assumiu, estava começando a pleitear aumento de salário, CPERS, enfim. Agora já estão brigando para não haver atraso de salário. Já ninguém mais pede aumento. Mas falem, sim. Porque ele está toda hora prometendo que os salários são atrasados. Então, veja bem, aquela pressão por aumento, por reposição da inflação, ele não vai ter isso. A única pressão que ele vai ter é para não atrasar. E se ele queria resolver esse problema, já resolveu o funcionalismo. É uma boa estratégia essa, Alessandro. Mas, no fim das contas, o corte é na carne do gaúcho, do sujeito. Boa não, porque o funcionalismo vai diminuindo a capacidade de produzir, porque o funcionalismo está cansado, está assustado com isso. É que, na verdade, o governo fez uma barreira, não é? Porque os recursos existem. Existem os recursos, a economia não parou, mesmo ela estando em uma recessão técnica. O que é que sustenta a nossa economia hoje? Só porque parte dos recursos, só para ajudar o negócio, estão contingenciados para pagar a dívida. Esse que é o problema, entendeu? Ele só pode gastar um determinado percentual para não ferir a legislação. Mas ele tem os recursos que estão aí. Inclusive o pagamento do funcionalismo não pode ultrapassar o que é previsto na lei de diretriz. Ele decide aonde ele vai cortar. E talvez tem outras áreas que não seriam tão cruciais para o gaúcho, para a população, como as que estão cortando. Isso que eu falei que não tem prioridade. Mas com isso, como o Sandro diz, ele fez uma barreira, ele fez um muro. Bom, então pelo menos não vão me cobrar aumento de salário. E eu ganho uma sobrevida e eu vou jogando isso aí. Vou atrasar o salário. Chega no último dia do mês, não, vou pagar. Vou atrasar a dívida com a União. E assim tu vai jogando, na verdade, uma questão de tu mitigar a crítica e a cobrança de setores que são chaves. O funcionalismo é chave para o governo. Talvez essa venha a ser uma articulação política dentro do processo. A nossa opinião. Agora nós estamos jogando toda a culpa em cima do, no caso aí, dos 3%, em cima do Sartor. Só que a Assembleia Legislativa aprovou. Aprovou, exato. Os nossos eleitores têm que ver os nossos deputados lá, como é que os nossos deputados votaram. Entendeu? Eu acho que essa cobrança tem que ser feita. Porque se não pegar só o grito também... Mas é que como nós colocamos a outra notícia do início do ano, não é? Dois pesos, duas medidas. Ele aumentou os salários dos deputados, o dele próprio. No início do ano, que era um momento tranquilo, e agora se restringe a outro setor. O que prova que ele assumiu completamente perdido. É indiferente do impacto disso para a economia gaúcha. Pois é, ele vem com uma política de privatização. Fala sobre isso. Inclusive, na semana passada, anunciou que gostaria de entregar duas rodovias estaduais ao governo federal ou à iniciativa privada. A política de privatização é política de incapacidade de administração. É diferente. Ele não consegue administrar as rodovias gaúchas. Nem mesmo licitar ele consegue fazer. Então, o que ele quer fazer é largar a bomba para o colo da União e a União que vai licitar e se virar. É isso. A área de administração, eu não sou administradora, mas é um caos, entendeu? Quer dizer, eu não enxergo... Não existe administração para o planejamento mínimo, Alessandro. Não enxergo isso. Privatizar, seguir uma saída. Porque tem aquela... Aliás, agora... Tem uma cooperativa de grão. Essa é a ideia que o Sartori de jogar as rodovias no colo da União é do TAC. É do governo anterior. É do governo anterior. Já existiu no governo anterior. Tu lembra disso, Alexandre? Não, não lembro. É essa hora o Alessandro... Carlos, vamos pensar o seguinte. Privatização, certo? Sim. O que é interesse do governo? Qual é a função dele? O que é privatizar, a priori? A princípio. A privatizar é... Nós temos lá uma entidade de fins privados, digamos assim, que hoje é gestionada pelo poder público. Deixa de ser uma gestão pública e passa a ser uma gestão privada no entendimento de que aquilo não é a função do Estado. O que o Estado ganha com isso, Alessandro? Ele ganha uma articulação muito maior. Além do recurso, claro. Ele vai se preocupar com aquilo que é o fim dele. Vamos pensar no que foi o passado. Eu sou a favor de algumas privatizações que aconteceram. Certo? Telecomunicações, vamos pensar aí. Nós não teríamos a evolução do setor de telecomunicações se nós estivéssemos ainda no modelo público. E o que seria privatizado hoje no Rio Grande do Sul? Não, você com o Alexandre e a contrapor, Alessandro? Sim, a contrapor é no sentido de que, bom, temos um número maior de celulares, um número maior de aparelhos e tal, e temos uma qualidade melhor, maior também? Serviço melhor. Não na mesma medida. Isso é um problema de regulação. Bom, é um problema de fiscalização. Isso foi o modelo, e aí a crítica que eu faço nas minhas disciplinas é o modelo de privatização. Nós colocamos agências reguladoras que não têm poder algum. Mas, para a gente... Já vê, é ligação? Poder algum, mas quase encerra no bloco. Eu sou ligativo, viu? Tu viu? Ele parece o Eduardo Cunha. Na articulação. É, parece. No contraponto, é isso. Me provoca. Mas são setores que não têm. Mas, o que seria privatizável e interessante se privatizar hoje no Rio Grande do Sul? Não tem, meu irmão. Não tem. Eu acho que não existe. Mas é essa... Hoje não tem. Exato. Mas a produção aí, ela pode ser privatizada. Porque é municipal. Porque é municipal. Municipalizada, entendeu? Já aconteceu em Uruguaiana e outros lugares. Não tem hoje. Quer dizer, o Estado não tem nada para privatizar. O governo está tentando criar... E no Banrisul, ele está fazendo isso. Ele está criando outras empresas... Porque o Banrisul não pode. Não pode. Mas ele criou outras... Ainda não pode? O Banrisul pode. Não é interessante para o governo. O Banrisul é uma sociedade de economia mista agora. Exato. Mista. Porque o Banrisul gera muito lucro para o Estado ainda. Ele está criando um caminho para isso. Aliás, uma coisa importante... Mas hoje nós não temos. Eu sei que o bloco está no final, mas eu acho que tem uma coisa... A proposta da saúde, e isso é um descalabro, é uma pedalada aqui do Sartori. Que é o seguinte, olha a proposta indecente para os hospitais e as instituições de caridade do... Como é que chama? Do Estado, entendeu? Os municípios gaúchos. Seria o seguinte, o Estado não repassa o dinheiro. Diz que não tem dinheiro. Mas eles deverão tirar um empréstimo no Banrisul, entendeu? Aí o Banrisul paga, dá esse empréstimo, entendeu? E lá na frente, quando o Estado tiver dinheiro, o Estado paga os hospitais e os hospitais, por sua vez, pagarão o Banrisul. Então isso, é uma pedalada, não pode pela lei de responsabilidade fiscal, não pode. É a mesma coisa que a Dilma está sendo questionada. E segundo lugar, a risca, quebrou o Banrisul. Pode quebrar o Banrisul. Pode quebrar o Banrisul. É complexo. Mas esse é um tema que talvez a gente discutir muito forte no próximo momento. Talvez não retorne mais, porque os hospitais não vão ter condições de... Então a única coisa que foi mantida e preservada, que é o Banrisul, e que evoluiu bastante, diga-se de passagem, nesse modelo, pode ser quebrada. É um risco grande. Fica um assunto interessante com a próxima conversa. A questão da privatização, do que pode, do que não pode, quais são as saídas do governo. Porque nós temos ainda uma caminhada aí, não é? Bom, mas a gente encerra, sim, e bem o segundo bloco. Vamos ao intervalo, voltamos já já, daqui a pouco o Contraponto volta para falarmos sobre jogos pan-americanos, mas especialmente por uma prática que se tornou comum. Saiba por que os brasileiros estão prestando continência quando ganham medalhas nos Jogos do Pan, que acontecem no Canadá. Voltamos já, não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando a arte transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 558114 9042. Ouça o gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, de volta, terceiro bloco do Contraponto para falarmos agora sobre a prestação de continência. Esta é a expressão, professor Alexandre, esporte, um assunto que o senhor sempre nos sugere aqui na bancada. E todos nós gostamos, mas professor Alexandre especialmente. Os brasileiros estão prestando continência quando ganham as medalhas no Pan. Olha, muitas informações circularam na internet, nos meios de comunicação, causando uma espécie de polêmica. As pessoas querem entender, mas por que, afinal de contas? Bom, algumas respostas vieram à tona. Boa parte dos atletas que estão lá são advindos de uma estrutura, da estrutura militar brasileira, não é? Fazem parte do exército, da aeronáutica, enfim, da marinha. Mas isso tem repercutido, por quê? Por que, afinal de contas, prestar continência, professor Alexandre? Que explicação o senhor teria para isso? Bom, primeiramente, é importante que o exército, a marinha, a aeronáutica, as forças armadas, eles dão esse espaço para atletas terem uma remuneração mais adequada que possam se dedicar ao esporte. E se a gente for ver a origem do esporte, dessa questão do cuidado do corpo, tem uma relação militar junto. Então isso é um aspecto positivo, eu acho que é adequado que mais atletas, ou que todos os atletas, tivessem essas mesmas condições, inclusive financeiras. Já que o salário que eles ganham é um salário bom, assim, se tratando de modalidades, na sua grande maioria, modalidades amadoras, não são exatamente profissionais. Um outro aspecto é justamente essa atitude. Essa atitude no pódio, ou logo após vencer uma determinada competição, que é prestar continência. Ora, acompanhando a história do Brasil, a gente vê que há pouco tempo atrás nós estávamos imersos numa ditadura civil-militar, em que muito foi levantado sobre as atrocidades que foram cometidas naquela época. E, de fato, a memória de alguns ainda vê esse período como positivo, como uma volta, uma perspectiva de volta das ditaduras, dos militares, porque ali está um aspecto, enfim, que foi se apagando aos poucos, pelo menos da parte de alguns. Então, quando tem essa atitude desses atletas no pódio fazer isso, é muito mais do que um simples ato de patriotismo, como eles mesmos declararam, ou um aspecto de amor ao Brasil. Isso aí, sim, é um aspecto político presente, muito forte, e que, tal qual outras ações políticas que foram proibidas de serem realizadas, seja nos microfones, seja mesmo no pódio, foram proibidas pelo Comitê do PAN, pelo Comitê Brasileiro, pelo Comitê Olímpico, também deveriam ser proibidas atitudes como essas. Porque, afinal de contas, não se pode ver apenas como, bom, eles são militares, portanto eles podem fazer isso. Então, alguém que é patrocinado pelo Banco do Brasil pode ir lá e fazer um determinado tipo de gesto que refira à questão, sei lá, do banco. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande com isso, e eu acho que a explicação deles revela que houve uma orientação do Exército para fazer isso, e tem que ver qual medida vai ser tomada pelos comitês pan-americano e o Olímpico, já que, provavelmente, é uma atitude que vai se repetir nos Jogos Olímpicos do Brasil, se o Brasil chegar aos pódios. Certamente. Professor Pereira, uma atitude política, professor Pereira? Não, eu não fuge da luta. O senhor fez uma menção de que gostaria de dizer algo, uma gesticulação não verbal. Não, até quando eu concordo com o Alexandre, mas não totalmente, quer dizer, eu seria mais radical ainda, mais radical nesse aspecto. Porque eu acho assim, olha, acho que há um engano aí da parte dos atletas, né? Porque esse recurso, na verdade, não é um recurso do Exército especificamente, é um recurso do Brasil. Sai do orçamento da União, onde parte desse orçamento é destinado para o Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica, porque, aliás, os atletas são dessas três armas. E há uma performance dessas três armas. Dessas três armas. Então, a minha pergunta é o seguinte, por que o... se nós temos um Ministério dos Esportes, por que essa verba não está alocada no Ministério dos Esportes? Porque eu estou me guiando pela matéria que foi... que saiu na imprensa, né? E essa matéria diz que, inclusive, esses atletas, eles entraram para o Exército, não pela carreira normal, né? Mas entraram... Mas também pela oportunidade do esporte. É, mas entraram por uma... Pô, você bem tomar cuidado com as palavras... Por uma porta que se abriu, né? Para que eles pudessem, então, não tendo patrocínio, pudessem... Como se aquele dinheiro do Exército não saísse do mesmo lugar onde sai todo o dinheiro. Aí é que eu acho que eu sou mais radical do que o Alexandre. Tem uma explicação sobre isso. Porque, assim, há uns dois anos atrás, ou um ou dois anos atrás, ocorreu jogos mundiais militares. E dentro desses jogos, o próprio Exército e as Forças Armadas, eles solicitaram e abriram esse espaço justamente para ter uma disputa, né? Nesses jogos com atletas... O senhor queria uma melhor representatividade. Uma melhor representatividade. Então, por isso, né? Que parte deles entrou... Mas talvez a gente possa... Quer dizer, eu não vou olhar só para o lado da continência, mas isso eu acho que acaba havendo uma distorção na própria carreira militar, eu acho. Entendeu? Na medida que tu permite... Eu usei a porta, né? Mas não tem outra expressão para usar. Não é a carreira normal dos militares, né? Então, isso aí é mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que é um precedente, por exemplo, nas universidades americanas, que eu acho que é outra coisa. Quando tem atletas de alta performance, o sujeito entra direto, recebe bolsa, etc. Então, há um precedente. Mas eu acho tudo, do meu ponto de vista, a minha ideia é a seguinte, cada macaco no seu galho, entendeu? Essa verba tinha que estar no Ministério do Esporte e quem tinha que financiar é o Ministério do Esporte. Eu, pessoalmente, eu não concordo com o professor Pereira. Eu acho que é uma alternativa extremamente importante. Os nossos atletas, principalmente das atividades amadoras, eles são desamparados, não há nenhum... E eu acho que o Ministério dos Esportes já mostrou, sucessivas vezes, que não tem capacidade de administrar bem isso aí. E, pelo contrário, eu acho que no Ministério do Exército, enfim, nas Forças Armadas, vai haver uma devida administração com mais cautela, com mais cuidado, com mais prudência, para que essas pessoas efetivamente tenham uma condição de representar. O que nós precisamos, acho que é importante destacar uma coisa... Na prática, eu até concordo com isso. Na prática, estou falando em teoria, teoricamente, mas aí é o caso de dizer, então, para que se precisa do Ministério do Esporte? Bom, o que... Vamos fechar um Ministério a menos, então. Talvez nós tenhamos que questionar justamente isso. Talvez, talvez, essa seja a questão norteador. Eu levaria a pergunta para o professor, por favor. E só para complementar, eu acho que é importante, o Brasil está precisando de pessoas que representem o país, para que sejam símbolos, ídolos das nossas crianças, dos nossos jovens, para despertar novas atividades, novas capacidades, enfim, isso é muito importante. Eu acho que através das Forças Armadas isso é importante. Mas poderia, desculpa, Sandro, mas poderia haver um convênio. Vamos supor que fizesse alguma coisa, um convênio entre o Ministério do Esporte e o Ministério do Exército, considerando que o Exército tem nas suas instalações mais ginásios, etc. Poderia ser feito de uma outra forma, de tal maneira que os atletas não ficassem devendo, como é o que pareceu, favor às Forças Armadas. Mas eu acho que não é favor, até. Mas é o que parece. É uma questão, me parece que é uma questão até de respeito e consideração. Quer dizer, muitos deles, talvez sem essa condição, não teriam condições de estar lá no Pan-Americano e não teriam condições, muito menos, de pleitear uma vaga na Olimpíada. Pois é. Então, na verdade, eu acho que é uma questão de consideração, de respeito, de agradecimento até pela oportunidade que estão com vocês. Mas eles estão lá, professor, representando o Brasil. Eles não estão representando as Forças Armadas ou as Forças Militares. A competição é Pan-Americano, não é Pan-Americano Militar. Não, com certeza. Mas a questão é a seguinte, eu tenho certeza que muitos atletas não estariam conseguindo ter uma disputa de alto nível se não fosse essa condição. Professor Lissandro, o Exército é mais competente na administração dos recursos do que o Ministério dos Esportes, no seu ponto de vista? Se eu concordo com o professor Lissandro? Não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque ele tem uma estrutura hierárquica muito consciente. A linha de comando é muito efetiva. Nós temos distorções incríveis em diversos setores que não conseguem potencializar o investimento feito. O Exército tem esse fator positivo, talvez um dos poucos, mas os recursos são bem aplicados e nós estamos vendo os resultados hoje no nosso quadro de medalhas. A própria questão de sensibilizar e de potencializar aquelas pessoas que estavam lá. Tenho uma certa convicção, se nós tivéssemos alocado esses recursos no Ministério dos Esportes, o nosso efeito seria drástico. Agora, interessante, não é? É o melhor resultado do Brasil em jogos pan-americanos e muito do que... Mas aí, olha... Não é aí que está. Eu acho que não é... Os fins justificam os meios. Não, aí que está. Aí que está. O que eu quero dizer é isso. Eu não vou defender isso. Eu quero fazer o contraponto, justamente. Eu acho que não. Eu acho que é uma distorção dupla aí. É uma distorção que eu falei há pouco no Ministério dos Esportes. É uma distorção nas Forças Armadas. Na medida que esses indivíduos, na verdade, eles não têm, vamos chamar assim, vocação para serem militares. Porque, na maior parte do tempo, eles vão estar lá na aeronáutica, na marinha e no exército para defender o país, no caso de uma guerra, enfim, um conflito. Mas a formação deles não é essa. Eles são atletas, entendeu? E eu acho que é uma dupla distorção nesse processo. Eu acho que é um risco mesmo. Na verdade, esses investimentos deveriam estar na educação, se fosse o caso. Porque, justamente, são esportes amadores. Então, queremos ser uma nação, uma grande nação esportiva, além do futebol, claro, nem do futebol mais, mas, enfim, pensando em Olimpíadas, em medalhas. A medalha seria o resultado. A medalha é o resultado. É o efeito de todo um processo. Mas isso é um processo mais longo. Claro, e começa pela educação. Talvez o dinheiro estaria melhor investido na educação para que aí fosse ao esporte e, quem sabe, o Exército, como aliados, um processo de articulação desse recurso e investimento nos sujeitos. É, por isso que eu falei da questão de convênios. Nada, eu acho que o Exército seria melhor para a disciplina, por tudo mais. Eu acho que é importante isso aí. Agora, claro. Mas teria que ser feito de uma outra forma. Claro, que pensando, por exemplo, em questões de salário. É importante o atleta ter um salário. É importantíssimo. Claro, isso sim. Mas não poderia se criar um... Um fundo? É, até porque nós estamos cheios de péssimos exemplos de dinheiros que foram colocados em algumas atividades e que os desvios permearam e levaram o dinheiro todo. Os atletas acabaram lá precariamente na base da atividade. Todos nós temos que socorrer em algum momento, que é o caso agora do futebol, não é? Mas isso não seria... Se nós fôssemos um país sério, talvez não precisássemos dessas alternativas. Só para ir ao encontro, o que o senhor Pereira colocou, mas será que... Tu vai ao encontro. Ao encontro. Ao encontro. Ao encontro. Ao encontro. Ao encontro. Só para refletir. Será que colocar atletas no corpo do Exército não é um desvio também? Eu acho. Eu acho mais que atleta não é uma profissão. Mas nós começamos o nosso discurso aqui, que tu começasse a tua fala, que na verdade o esporte surgiu da área militar. Mas o esporte, sim, ele esteve com a sua origem. Mas veja, mas veja, só para não falar entre quatro, que senão teria expectado a ficar louco. Fica difícil. Não, eu acho que um atleta não é uma profissão permanente, e vai se tornar uma profissão permanente se ele continuar no Exército, vai até ser reformado no Exército. E o atleta, você sabe que o jogador de futebol, 30 anos depois, depois dos 30 anos, ele não tem. Quer dizer, se for um atleta bem-sucedido, ele vai conseguir um patrocínio, vai conseguir uma bolsa do governo, coisa parecida, durante um certo tempo. Depois do resto, como todo mundo, ele vai ter que estudar, fazer um curso e ter uma profissão. Eu acho que atleta não é profissão, do meu ponto de vista. Bom, professor Sandro teria... É só o Sandro falar também. Ele ficou pronto para... Eu tenho uma posição um pouco diferente, porque essas pessoas, na verdade, é o seguinte, o patrocínio no Brasil, ele é restrito a um grupo muito pequeno, muito seleto de atletas. E a questão de bolsas ou de auxílios do poder público também é muito seletivo. Seletivo, político, dependendo dos canais de comunicação, dos apadrinhamentos, os outros atletas, na sua maioria, não têm acesso a isso. Então, nós temos que achar uma alternativa. Eu acho que é uma alternativa. Eu não estou dizendo que é a melhor alternativa, mas é uma grande alternativa que trouxe já um resultado positivo. A gente pode mensurar isso. Bem ou mal, as medalhas são um fator... Eu só quero destacar que o Mike colocou que é a melhor... Uma das melhores performances. Sim. Ah, bom. Aí tudo bem. Me permite o ajuste, Alexandre. Não foi a melhor. Eu tenho o Pitac para dar esse negócio da melhor... Mas em termos de medalhas de ouro foi a melhor. Está sendo. Está sendo. Mas vamos olhar. É que Cuba está saindo fora do circuito. Entendeu? Com essa abertura de Cuba, os melhores atletas de Cuba saíram fora. Por isso que Cuba não está em terceiro lugar. E vão para onde? Vão para os Estados Unidos, para o Brasil, para outros países. E Cuba fica... É o que está acontecendo. Você consegue pagar o... E o Brasil, algumas modalidades que estão se destacando, porque também estão trazendo técnicos de fora do Brasil. Então, a ginástica tem os técnicos que são lá do leste europeu. O polo aquático. O polo aquático. Vários atletas. Sabe o que eu acho, Alexandre? No final das contas, é como se fosse a questão da Copa do Mundo. É tudo feito a toque de caixa. Inclusive, a toque de caixa, não é os estádios, as Olimpíadas, vai ser os atletas também. Estão fazendo a toque de caixa. Como é que fazer a toque de caixa? Via as Forças Armadas, porque eles estão acostumados a fazer muito exercício. Então, vamos acelerar. Mas eu quero ver o que fica depois, né? Quem sabe se a CBF tivesse atrelada às Forças Armadas, não melhorasse o desempenho da seleção brasileira. Mas eu acho que a CBF não existiria. Mas só para destacar que a origem, a CBF esteve atrelada às Forças Armadas. Por muito tempo. Por muito tempo. Só para destacar isso. Na época que o Brasil foi campeão, né? Na época que o Brasil foi campeão em 70 e que perdeu em 66, que perdeu em 74, que perdeu em 78. Então, né... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nunca ganhamos as medalhas também, né? Nas Olimpíadas não. Está bem, gente. Dentro do nosso tempo, nós vamos encerrando, chamando a atenção também de que eu não sei quem é o patrocinador, mas nós temos um estudante do curso de jornalismo aqui da nossa instituição, da Unifra, o Gilvan Ribeiro, que é medalhista, não está atrelado a nenhuma questão militar, mas é medalhista de prata dos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Está de volta, esteve aí já na programação aqui da TV Unifra, no Programa Central dos Esportes e em outros momentos também aqui na nossa instituição. É nosso aluno, é meu aluno aqui também da casa e vai o parabéns a ele, não é? É um estudante santamariense, desenvolve um projeto muito interessante de canoagem junto à nossa reserva de água que existe aqui na cidade, não é? Um projeto social junto com o irmão dele, o Gilvago, e merece o nosso respeito, nossa consideração e o nosso parabéns, medalhista de prata, sem a intervenção militar, mas pelo seu esforço, não é? E dos seus patrocinadores, eu não sei quais são, a gente reconhece isto e vai o nosso parabéns também aqui. Este é o Contraponto, o Programa de Debates da TV Unifra, mais um programa, vamos encerrando assim mais esta edição. Muito obrigado à equipe da TV Unifra que esteve conosco aqui até agora. Muito obrigado aos professores, mais uma vez, que gentilmente aceitaram o nosso convite e que estão aqui para trazer esse debate tão gostoso, poderia dizer assim. assim, e tão inteligente para o nosso telespectador e para você. E para você, obrigado por nos assistir, não é? Estamos à sua disposição. Mande para nós a sua sugestão de pauta, a sua crítica a esse programa, você pode mandar através do telefone, ligue aqui para a Unifra ou através desse canal, dessa mídia social YouTube, nesse endereço que aparece na sua tela. Mais uma vez, obrigado e até o próximo Contraponto. Chamando a atenção, o programa vai ao ar na TV Unifra em diversos horários no canal 15 da NET, mas especialmente nas quartas, sextas e domingos, às 10 horas da noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso?